Boa noite a todos os que nos acompanham nesta noite muito agradável. Estamos aqui a aguardar enquanto, eu acho, relvado, que ocorrem as habituais formalidades protocolares. Tal como já disse, está uma noite agradável, muito agradável, com poucas nuvens no céu. O ambiente é, como seria, de esperar alegre, pois os adultos de estas equipas apareceram à força. Um estádio fantástico, acrescenta bastante possibilidade a qualquer partida. E começou o jogo. Manda uma bola comprida. Muito forte na pressão, é recuperar a bola. Coates. Passe longo lá para a frente. Everton. Ruba. E tenta jogar comprido. E vai fazer um passo comprido lá para a frente. Paulinho, corta o lance, a segunda metade do derreno. Paulinho. O guarda-redes dá um chuteão na bola. O Bates percebeu o perigo e interceptou. Freddy Montero. Do Telly. Para já, nenhuma das equipas quer tomar a iniciativa do jogo. Muito interessante assegurar a bola. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu pela defesa. Acunha. Foi muito feliz esta impressão. O lance parecia perigoso. Passe comprido do guarda-redes. Coates. Quarto ponto com a meta física e ficou com a bola. Vai ser ali o lançamento. Perón Fernandes. Choca para o ataque na ala. Rafinha. Um espaço no flanco. Nenhuma destas equipas está a produzir um futebol ofensivo de qualidade. Tentam armar o jogo a partir de trás. Excelente sequência de passes. Acunha. Acunha. Nani. Tenta isolar o colega. Pode tentar o remate. Goal! É do Sporting. Estes buracos na malha defensiva são um convite ao golo. O passo foi perfeito. Descobriu o jogador completamente isolado. Foi fácil fazer o golo. Mas ou menos na falha do. Segura. Ome. Descobriu. Palabra. Áira. Passa para a frente do marcador. É sempre bom marcar primeiro, mas estes minutos a seguir ao gol também são muito importantes. Vira o jogo mais à esquerda. André Pinto procura distribuir mais na frente. Tenta abrir uma brecha na defesa. Recebeu a bola. Nani tem espaço para centrar. A bola tem mais de onda. Estava no lugar certo para interceptar. Esta equipa ainda tem tempo para empatar antes do intervalo, mas tem que fazer muito mais. Isola o colega com este passo. Não há fora de jogo. Recebe em boa posição. Estava lá para cortar o perigo. Bola longa para encontrar a desmarcação. Consegue colocar Nani. Acunha. Petrovic. Bruno Fernandes. Olha o tiro. O Baneiro estava lá. Está ensinada a primeira parte deste jogo. Este 1-0 é o resultado que levam para o segundo tempo, mas nada está decidido. Não foi este jogo que o treinador preparou durante a semana. Certamente esperava uma equipa mais forte do meu campo. O árbitro marca o início da sua parte. Aposto que não deve ter saído o intervalo de 30 mil naquele bom diário. Agora resta saber se os gritos do treinador fizeram algum efeito. Mandam um chutão lá para a frente. Ruben procura distribuir. Redondinha de pé para pé, mas falta dar seguimento à posse de bola. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Boa intersecção. Percebeu o perigo e o posto no sítio certo. Nani. Joga a rasteiro para as costas dos defesas. O sítio é uma bomba para a zona de perigo. Arma uma bomba. Nem que a baliza tivesse rodas. Tinha tudo para fazer o gol. Acabou por desperdiçar uma grande oportunidade. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. A bola sai do tempo de jogo. O que é que te parece até agora, Luís? A equipa não consegue neste momento sair para o ataque. Arramata pouco. Mas a verdade é que está só um zero. Portanto, o perigo aberto. É neste tipo de jogadas que esta equipa precisa. E só os caminhos da baliza adversária interessam agora. É isso mesmo, Pedro. O A3. Tenta zoar o colega. Intercepta o passe com o jogal. Procura alguém mais adiante. E a bola vai para adiante. Frente Monteiro. Nani. Tenta abrir uma brecha na defesa. Nakashima. Excelente passo picado. Corta o passe. Nani. Passa muito perigoso. Nani tenta colocar diretamente na zona de perigo. O árbitro deixa seguir. Um drible inteligente. Arma ao remate. O fio é ter sido bem zero. Protegeu muito bem a baliza. Continua tudo em aberto. De novo. Muito sólida esta defesa. Bom, agora a seleção mais natural. A equipa a conversar tudo no ataque. A equipa continua em desvantagem. Não tem nada a perder. Bola em profundidade na ala. A equipa está a jogar bem. Cria muitas oportunidades. Mas não está a conseguir chegar ao gol. Isola o colega com este passe. Tenta isolar o colega. Joga a arrasteiro para as costas das defesas. O tempo está a acabar. É preciso fazer a bola chegar rapidamente aos avançados. Opta por atrasar ao guarda-redes. O árbitro dá o jogo por terminado. A defesa esteve simplesmente impecável. Só permitindo que um remate a outro passasse. O mesmo não se pode dizer nos pontos de lança que não estiveram bem e desperdiçaram as oportunidades criadas. No futebol, a veia máxima.